Abertura Oi, eu sou Pedro Padula, eu tenho 10 anos, e hoje eu vim falar um pouco sobre atitudes e soluções para ajudar a combater o lixo. O lixo é um problema? Sim, pesquisei muito sobre isso, e é um dos maiores problemas da nossa geração e das gerações futuras. Vocês sabiam que só no Brasil são gastos mais de 8 bilhões de reais por não reciclar o lixo? É muito dinheiro sendo jogado fora. Em 2010, foi criada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e com o objetivo de aumentar a reciclagem e acabar com o lixo e poluição em aterros e lixões. E como podem ver, tem muita coisa para ser feita. Hoje, o ciclo da vida do lixo é chamado de economia linear. A economia linear funciona de um jeito que é assim. A matéria-prima é extraída da natureza, o produto é fabricado, o produto é distribuído, o produto é consumido, e acaba o ciclo da vida do lixo. Qual é a solução? Aposto que vocês aí na plateia já fazem isso. Se vocês ainda não fazem, vocês devem começar a separar seu lixo corretamente. Se não, isso pode acontecer. O que podemos fazer além disso? Se você não tem coleta seletiva no seu bairro, você pode levar o seu lixo para um dos pontos de coleta voluntária. Lá vai ter alguém para te ajudar. Essa pessoa é, geralmente, de uma cooperativa. E o nosso lixo é uma fonte de renda para eles. Então, nós estamos ajudando ambiental e socialmente. Legal, não é? Geralmente, os pontos de coleta voluntária ficam em supermercados. O que estou trazendo de novo? O conceito da economia circular para vários tipos de lixo no Brasil. A economia circular funciona com a extração da matéria-prima na natureza, com a fabricação do produto, com a distribuição do produto, com o consumo do produto, só que, em vez do lixo ir para terros e lixões, ele volta como matéria-prima e pode virar outro produto. Alguns exemplos de economia circular no Brasil são... Um deles é o caso da reciclagem de fraldas pós-uso. O desafio é dar a tecnologia de separar o resíduo plástico do orgânico. E a solução para o resíduo plástico é essa resina que pode ser transformada em outro produto. E o resultado para os produtos, eles podem virar banquinhos para escovar os dentes ou tampas de lixeiras. Outro caso é a da cápsula de bebidas. Outro caso de reciclagem é da cápsula de bebidas. Mas não é de alumínio, porque é muito fácil de se reciclar. A de plástico é muito mais difícil. O desafio é ter a tecnologia para separar o plástico, que é o resíduo reciclável, do resíduo orgânico, que é chocolate, chá, café. A solução também é a resina. Essa resina pode ser transformada em vasinhos para plantar café ou porta-cápsulas de bebidas. E a solução para o resíduo orgânico está sendo estudada o conceito para ele virar adubo. Vamos aprender um pouco com a natureza, pois com a natureza nada se perde, tudo se transforma. Obrigada. Obrigada. Amém.